Prezado aluno e prezada aluna, sejam bem-vindos ao curso de complementação pedagógica. É com muita satisfação que o IFES, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, UAB, vem proporcionar essa oportunidade para aqueles que desejam habilitar-se para a docência. Meu nome é Celí Maria de Souza, sou professora efetiva do IFES Campus Piuma, mestre em estudos linguísticos pela UFES e a coordenadora deste curso. Vocês escolheram o exercício do magistério. Mesmo sabendo de todos os desafios e dificuldades que essa profissão apresenta e enfrenta, escolheram-na. Parabenizo-os por isso. E devo dizer-lhes que a cada dia convenço-me mais e mais de que fiz a melhor escolha, a escolha acertada. O curso de complementação pedagógica representa, sem dúvida, uma grande oportunidade para quem deseja aprimorar a arte do ensinar e do aprender. Quer seja refletindo sobre o fazer diário do professor, à luz de novos horizontes teóricos, quer seja contribuindo com suas próprias perspectivas acerca do fazer docente, nessa via sempre de mão dupla, que é o processo de ensino-aprendizagem. Para juntos conseguirmos alcançar os objetivos educativos do curso, sempre observando nossos princípios educacionais norteadores, contamos com vocês e com uma equipe multidisciplinar pronta para apoiá-los, composta por professores, especialistas, tutores, pedagogo, coordenador de estágio, coordenador de tutoria, designer instrucional, coordenadores de polo e eu, coordenadora geral. Na condução do processo educacional, aspectos como interatividade e cooperação são fundamentais em estratégias de ensino e aprendizagem, ancoradas na utilização de um ambiente virtual proporcionado pela plataforma Moodle. Além da sala virtual de cada disciplina e do polo de apoio presencial, você contará, em breve, com uma sala de coordenação de alunos, por meio da qual poderá dialogar diretamente com a equipe multidisciplinar do curso. O curso está vinculado ao Centro de Referência em Formação e em Educação à Distância, CEFOR, o responsável por todos os projetos e programas na área de educação à distância no IFES, e que, para isso, conta com uma excelente equipe de profissionais. Entretanto, o gerenciamento dos cursos à distância ofertados pelo IFES está associado aos seus campi, no caso deste curso, ao Campos Piuma. A Educação à Distância oferece a você, aluno, uma maior autonomia em relação à organização do tempo de estudo, mas estudar em todas as suas formas demanda dedicação e tempo. Estude constantemente. A Educação à Distância não é para quem não tem tempo para estudar, mas sim para aqueles que necessitam de flexibilidade em seus horários de estudo. Observe os prazos de realização das tarefas e cumpra-os para facilitar a organização de seus estudos. Dedique-se, pois seu sucesso acadêmico será uma simples consequência deste esforço. Para você, a equipe planejou com muito empenho um curso que contará com fóruns, videoaulas, webconferências e seminários desenvolvidos a partir dos conteúdos trabalhados no decorrer de seus estudos. Finalizo dizendo que estou muito, muito feliz e motivada e que gostaria de contar com você para que possamos desenvolver um curso com qualidade, reafirmando em nosso dia a dia a educação à distância como uma possibilidade real de democratização da educação. Não mediremos esforços para atendermos todas as necessidades para que isso se concretize. Em meu nome e em nome de toda a minha equipe, desejo-lhes as boas-vindas. Um grande abraço a todos! Tchau! 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 Obrigado.